Cuidado na hora de comprar o terreno pela caixa econômica, pelo processo de aquisição e construção. Engenheiro, arquiteto, construtor, você já imaginou acessar um portal e lá ter acesso a diversos clientes em todo o Brasil? Clientes ali que estão interessados em construir sua casa, clientes com crédito aprovado junto à caixa econômica, você precisa conhecer o portal minhacasafinanciada.com. Nós hoje somos o maior portal de construção financeira no Brasil, para você ter uma ideia, apenas no primeiro semestre de 2020 já são mais de 600 milhões em contratos, com campanhas online em todo o território nacional e também offline, patrocinando times aí do campeonato brasileiro, trabalhando forte, trabalhando junto e a gente quer ter você aqui. Para você ser um construtor parceiro, receber clientes em sua região e também ter acesso ao nosso sistema online, em Harvey 2.0, com a integração junto à caixa econômica para fazer todos os seus processos, desde a aprovação até os pedidos de medição, você precisa ser um engenheiro 50K. Clica no link aqui abaixo e vem. Fim de pessoal, esses dias eu estava aqui tomando conta de um processo, meu construtor, um cliente, uma cliente aqui do mercado financiado, aprovou o crédito, fez os projetos, tudo maravilha, o construtor atendeu ela, e aí, depois de pagar o boleto da engenharia, o engenheiro vai lá, olha o terreno, o PM, o projeto, fica aí na mão da correspondência toda a parte da documentação para ser enviada ali para a gerete e em seguida dar oportunidade ao processo e ser redigido o contrato. Um detalhe aqui muito importante pessoal, em relação a compra do terreno, está ali na procuração. Então, se você vai fazer ali a compra e venda através de procuração, o que acontece com frequência, presta atenção nisso, esse é um pulo do gato, você precisa fazer aí pelos modelos da caixa, tá? Ou você solicita isso junto à correspondência, ou você solicita isso junto à agência. Então, existe um modelo caixa para você utilizar como procuração, e com essa procuração aí em mãos, você vai dar entrada junto ali ao seu processo, junto ali com a documentação do terreno, junto com a documentação do venda do terreno, e vai passar. Se você fizer uma procuração, de qualquer forma, uma procuração aí sua com o seu advogado, não vai dar certo, a caixa vai brecar, vai dar inconformidade e você vai ter que refazer. Ou seja, isso é ruim, porque você automaticamente perde tempo, né? E, consequentemente, seu cliente já fica um pouco frustrado aí com você, beleza? Então, essa era uma ideia que eu queria deixar aqui para você. Fique atento, se você vai fazer a compra e venda através da aquisição e construção, você precisa utilizar aí, se você for usar a procuração, utilizar os modelos caixa. Pedir o nosso correspondente online no Harvey 2.0, você já fica ligado nisso, ou direto na agência, você pode pedir lá esse modelo. Depois que você fizer isso uma vez, já salva, já deixa organizado, para você poder utilizar isso como base para os próximos processos de financiamento. Beleza? Tamo junto. Um forte abraço, galera. E se você gostou desse layoutcast, dessa dica aí marota, vai lá no meu Instagram, arroba de Eucariello. Valeu!